Música Fala aí pessoal, belezinha? É o Michão Mício e esse é mais um vídeo de Hell that Lose Se gostar do vídeo, já deixa aí o seu gostei Se gostar do conteúdo do meu canal, se inscreva e bora lá Opa, tem passos aqui em cima Peguei os dois Mais passos aqui A artilharia tá caindo bem próximo aqui Ué, cadê ele? Será que ele tá vivo ali ainda? Aquilo lá tá morto É, agora eu acho que ele tá bem morto Hehehe Hum, esses caras vieram aqui debaixo, deve tá por aqui, OP Tô caminhando pra aqui, então eles devem estar por aqui, eu acho Não vejo movimentação nenhuma Que coisa Ah, eles tão subindo mais dali, ó Ai, 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 não Consegui fugir Consegui fugir Cadê ele? Peguei os dois Ali, ó Ali, OP, eu até achei Nossa, errei todos os tiros Ah, me afobei Outro cara passando aqui, ó Nossa, como que eu não morri? Tem que ver aqui debaixo o tiro Tá achei, camper Ah, o supply deles ali, ó Matei Vou tentar tirar esse supply Ah, já usaram o supply, ó Deve ter guarnição aqui perto Peguei os dois, tem outro cara pra cá Ah, achei a guarnição Eu acho que eu vi um cara passar aqui embaixo Olha o cara lá, ó Morreu Ah, achei o OP ali, ó Vou tentar tirar uma granada Boa Ah, o cara nasceu ainda Não durou muito Um caminhoneiro Um caminhoneiro bem louco lá embaixo, ó Um caminhoneiro bem louco lá embaixo, ó Acho que ele desceu, hein Nossa, pegou o mosquifal Ah, peguei Ah, peguei Ué, caiu? Uh, que susto, mano Olha o cara passando lá Acho que eu peguei os dois Um caminhoneiro bem louco Ah, a caixa do supply lá Ali, ó, a guarnição, ó Atenção, destruí da Mano Tem mais cara aqui em cima Peguei Nossa, ainda bem que o cara não me viu Os caras não param de botar o P, mano Olha, temos um tanque aqui Meu Deus, é um tiger Eu acho que ele tá sozinho no tanque, ó Por que os caras não param de botar o canhão virado pra cima Ah, o cara não tá sozinho, não Vou tentar botar uma bomba nele Pô, ele parou? Piso numa mina Já vai explodir, acho Tchau, tiger Ah, que droga Ah, que droga Quase que deu uma mãe Não sei quanto cara lá Vou passar aqui por trás Será que tem um P aqui embaixo? Ah, vambora Nossa, dois OPS Ele tá subindo, ele tá subindo Muito bom Muito obrigado Muito obrigado Tiro cagado Tiro cagado Olha o cara passou lá Com essa MG aqui vai ficar difícil passar Eu acho que eu vi uns caras spawnando ali embaixo E aí, pô E aí, pô Acho que eu não avaliço Ah, morri Nossa, chumbo trocado Ai, tomei Perdeu-me Os caras passando aqui Cara, na minha frente O cara é na minha frente Ô depois Eu vou tratar Então eu vou passar aqui Eu vou passar aqui